A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama A bola lhe colocou entre os maiores dos homens Quem é o moço com a bola no pé? É o rei, lhe 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 Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei, lhe lhe Ele tem um dipli certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa pra ele, não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos ardilheiros Quem é o moço com a bola no pé? É o rei, lhe lhe Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei, lhe lhe Quem é o moço com a bola no pé? É o rei, lhe lhe Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei, lhe lhe A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome A bola lhe colocou entre os maiores dos homens Quem é o moço com uma bola no pé? É o Rei Pelé Perguntei quem é o moço com uma bola no pé? É o Rei Pelé Ele tem um dipli certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o Rei dos artilheiros Quem é o moço com uma bola no pé? É o Rei Pelé Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé? É o Rei Pelé